O tijolo e o poder de Deus. Graças e paz, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Ezequiel. Estamos agora no capítulo 4. O estudo de hoje está nos versículos 1 ao versículo 8. Antes de os ler, gostaria de convidar você a junto comigo enviar este link para mais pessoas estudarmos juntos a palavra de Deus. O versículo 1 e diante diz, Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Em seguida, cerque-a e erga obras de ser contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois, apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela será cercada e você a se tirará. Isto será como um sinal para a nação de Israel. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Neste capítulo, o Espírito Santo diz a Ezequiel que pegasse um tijolo, uma espécie de tablet de barro úmido, que será um dos símbolos usados para a profecia. Nesse tijolo, ele desenhará a cidade de Jerusalém. Eu me lembro, no meio militar, havia o que chamamos de caixão de areia. É como se fosse uma miniatura do cenário da cidade que iremos batalhar. E o Espírito faz Ezequiel usar esse tijolo desenhado para melhor entender e visualizar a estratégia a ser usada. Nesse tijolo estava a força e resistência do inimigo que Deus, o próprio Senhor, usará contra a nação rebelde e que também oprimia o seu povo. Ao lermos Ezequiel no versículo 3, entenderemos que também Deus estava sitiando a cidade de Jerusalém. No versículo 4, Deus explica a Ezequiel como fazer para expor Israel a sua iniquidade e usa ele deitado sobre o seu lado esquerdo e o tijolo. Esse simbolismo era para expor a iniquidade da nação rebelde, em que Ezequiel carregaria essa iniquidade por 390 dias. Isso mesmo, irmãos. E cada dia será um ano de iniquidade do povo de Jerusalém. Ou seja, foram 390 anos de iniquidade de uma nação esta que deveria ser obediente a Deus e não era. Incrível, não é verdade, irmão? Não dá para acreditar se a gente não estudasse as Escrituras. Por isso, Ezequiel carregaria esse fardo. Entende agora, quando o profeta disse que ficou irado e com amargura? No versículo 6, o fardo continua ainda mais. Pensa que é fácil, irmão, ser profeta do Senhor. Agora ele fará com o lado direito. A mesma coisa que fez com o lado esquerdo. Agora, Ezequiel representará a nação de Judá apenas 40 dias. Pouco em comparação com a nação de Israel. Já sabemos que 40 dias representa 40 anos de incredulidade e desobediência do reino de Judá. É brincadeira isso, irmãos? Deus é misericordioso e longânimo, não é verdade? Entenda agora essas palavras. Israel foi rebelde por várias gerações. Judá, apenas uma geração, 40 anos. O Senhor diz ao profeta, olhe agora para o cerco, a cidade sitiada e profetize contra ela. É quando Deus diz ao profeta que vai o amarrar, para ele não virar-se. Era necessário ele ficar parado todos os dias determinado pelo Senhor. Ele, o profeta, teria que ficar olhando para o cerco de Judá e profetizar contra a nação rebelde. Agora pense comigo, os que se dizem profetas dos tempos atuais, será que eles sabem desses detalhes, irmãos? O que estão achando ser profeta? Contudo, o profeta sentia a presença de Deus, o Todo-Poderoso, sobre sua vida. Isso sim, vale mais que tudo. Ezequiel vai ficar 40 dias virado para o cerco, para a cidade sitiada, no caso de Judá. Assim, irmãos, Deus usa maneiras diferentes para a profecia, não é verdade? Ele tenta usar maneiras também que venhamos a entender o final, principalmente, de cada profecia. Nestes oito versículos que estudamos hoje, Deus mostra sua habilidade e poder para que fique de exemplo, que não se deve brincar com o Senhor. Se você é a igreja de Cristo, igreja do Senhor Jesus, então, se mantenha fiel. Não brinque com as coisas de Deus. Ele nos ama, mas Ele é zeloso, tanto para com o seu povo, quanto para a sua igreja. Ele quer você puro e fiel, irmãos. Amém? Lembre que Deus foi misericordioso, paciente e longânimo para com Israel. Vejam, foi 390 anos esperando a mudança deles e 40 anos para com Judá. Nós somos uma geração, 40 anos, duas gerações, 80 anos. Então, se você tem até 80 anos, já está em duas gerações. Há tempo de mudar. Amém, irmãos? Vamos se manter na presença de Deus. Não brinquemos com as coisas do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse momento de chegar à Tua presença em nome de Jesus. E agradeço, Pai, por esse privilégio de chegarmos ao Senhor. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor demonstra um poder, principalmente Tua longa-animidade, Tua misericórdia sobre cada um do Teu povo. Assim, Deus, pela igreja do Senhor também pedimos, Pai, a Tua misericórdia e Tua paciência para com cada um de nós. Então, não vamos ser casa rebelde como foi o povo de Israel. Vamos ser igreja do Senhor, fiéis a Cristo, fiéis ao Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. E até amanhã, se Deus nos permitiu. Amém.